A Seth conseguiu identificar uma nova substância Que aparentemente Dá vida Para os animatronics Eles ainda não sabem muito sobre isso Mas já é um novo passo Nesse caso Aqui ele apresenta Freddy Fazbear Monstros Deixa o like e se inscreve no canal Pronto E tudo separadinho as bebidas que eu comprei Vai ficar sensacional Então tá Tranquilo, hoje foi um dia mais de boas E aí Que susto Achei que você não estava em casa E por que você tomou susto Sei lá, só me assustei Abri a porta e tem alguém bem na minha frente É de se assustar Quando você pensa que tá sozinho Sabe o que que dizem, né? Quando alguém toma susto É que tava aprontando Não tava aprontando coisa nenhuma Aham Aham É que Ah, eu tava jogando bola no meu quarto Tava fazendo embaixadinha Aí eu derrubei meu abajur sem querer Por que que você tá dando risada? Eu já limpei Sabe que a gente tem o quintal de trás, né? Pra fazer isso, né? É, mas é legal jogar embaixadinha no quarto Aham É, eu não podia jogar quando eu tava em casa Quando eu morava com a minha mãe Ah, mas, mas E você Agora E ela E era sem motivo nenhum E agora você tem um quintal aqui atrás E fica brincando de embaixadinha no teu quarto É, ela não deixava fazer Tipo, era sem motivo nenhum Eu tenho certeza Era só pra me explicar Ela falava que ia quebrar as coisas Mas eu nunca quebrava Você não acabou de quebrar o abajur? Rapaz Ah Acho que ela tinha razão, então Você acha que ela tinha razão? Tá, na próxima eu vou jogar aqui no pátio Então tá, Mica Vamos aproveitar que o Jack não tá em casa E vamos fazer o Max fazer cagar Cagar a caquinha lá Vai, vamos embora Tá, vamos correr Max Cadê o Max? Magno, garotão Ah, ele tá aqui no seu quarto Ai, ai Quando foi que você chegou? Ué, de madrugada Oi, Jack Oi, Jack A gente não ia fazer nada A gente só ia ver que coisa Você tava aqui no copo assim Nada? E aí, como é que foi a sua missão? Ah, uma chatice Eu devia ter vindo mais cedo Lá pro mais oito Devia mesmo Você deixou o Max no vet Foi o maior trabalho pra recuperar Pois é É que a sede Me mandou mensagem urgente Solicitando minha presença É mesmo Só que quando eu terminei de fazer tudo lá Houve um vazamento de gás E ninguém podia sair até detetizarem O que você faz na sede de tão importante Pra eles te chamarem toda hora? Dessa vez Era protocolo de segurança Que estavam me chamando para testar E tudo mais Ah, então você é o homem que testa as coisas É o quebra galho É o quebra galho total É o quebra galho O que? Ai, tá legal Ah, eu achei que a gente ia ficar o resto do dia tranquilo, véi Mas, ó, surgiu um carro Ah, qual é? É, lá é É sempre isso É na cidade e... Olha Tem a ver com... O que foi? William Nafton William? É As animatronics? Exatamente Detectaram rastros de... Uma substância estranha, desconhecida Tá Eu falo com vocês no caminho Vambora, vai Pega as armas Aí, Max Cadê você? Vambora Onde vai ser a missão? Vai ser numa oficina, mano Mas ali... Não sei exatamente Vambora, Max Haha Essa arma aqui Val Oh Valeu De nada Quantas balas tem essa aqui? Sim Ô, Mica Faz favor de apagar a luz do seu quarto Que eu não sou obrigado, tá? Ai, tá bom Mas não entra ali Que tem um pouco de caco de vidro ainda Calma aí Pô, sim Pera aí, caco de vidro? O que você quebrou aí? Nada não, meu Jack Tá tudo certo aqui Tá Tudo apagado? Tudo Graças a Deus Vambora então Depois eu pago a conta de luz Então fiquem espertos aí Você não paga a conta de luz Coisa nenhuma Isso aí a gente fala outra hora Tá bom, Akira? Ui Cadê o Max? Ei, Max, vem Você não... Você não... Você não... Você deixou meu cachorro preso, cara Tá bom Vai indo A gente pega o Max Vambora Ai, velho Começou a chover do nada, velho Que bosta É, odeio quando isso acontece Ai, vira a direita na próxima, gente Tá Tô aqui A direita, Mica Foi mal Eu tava prestando atenção em outra coisa E depois vir aqui à esquerda Eu vou parar por aqui nesse prédio Ok Legal Desce aí, Max Ué É aqui? Desce aí, Max Não era numa oficina Ih, garotão Você tinha saudade de mim, foi? É, é uma oficina Eu só queria parar num lugar Que tivesse alguma árvore aqui Vem cá Ah, bom Eu já falei na casa Mas, aparentemente A Sérgio tá descobrindo O que que tá fazendo os animatronics Terem vida Jack, Mica Aparentemente É uma substância desconhecida ainda Só não sabem o que é E como faz E Como isso pode atrapalhar Nossas operações Bom Pelo menos já descobriram Que é alguma substância Não é tipo Mal contato de energia Ou coisa assim Mal contato? Você acha que mal contato No animatronic Ia fazer ele Caminhar, Jack Sozinho E como é que ia ter mal contato Se não tem nem bateria No animatronic, Jack? Não tem tomada, rapaz Exatamente Exatamente o quê? Como é que funciona o animatronic? Eu achei que era de pilha também O quê? Gente, pelo amor de Deus O animatronic é um robôzão gigante Tem vários motores Precisa de literalmente Uma fonte de energia Ou seja, uma tomada Aí, olha Aí, olha o mal contato Que ele falou Mas como é que eles vão ter tomada No meio do metrô No meio da rua Esse é o ponto Entendeu? É, eu falei que não fazia sentido Ué No metrô tem energia E na rua pode cair rai Jack, o Foxy tava no meio do nada Não tinha energia ali É outra história Aliás, onde é que vocês enfrentaram esse Foxy? É, ficou conhecido como Foxy o pirata Foi no trilho do metrô Foi quando você não pôde ver Você tava em operação Tava eu, Jack E a chorita purple O metrô Exato O metrô é um lugar que sempre tem coisa, né? É, mas era um metrô diferenciado Parecia um trilho mais abandonado, né? Tava apagada as luzes, Mika Tipo, a gente não parou bem no metrô Foi nos trilhos do metrô E aí a gente teve que correr pelas estações Uhum E, de novo, aquele cara de roxo apareceu O que é sinistro, na minha opinião E aquela galinha? Onde a gente enfrentou ela mesmo? Embaixo de uma ponte É, naquele depósito lá do Ernesto Lembra? Talvez a gente tenha que ligar melhor as coisas Tô pensando, mas talvez a localização deles tenha alguma coisa a ver? Não, aquele cara de roxo apareceu todas as vezes, não é? Em qualquer circunstância, exatamente O cara de roxo, onde a gente ia ir inicialmente? Tirando uma panificadora, né? É, foi uma panificadora Aqui, o Max deveria ficar na chuva mesmo? Ai, Max, vem cá, velho Vambora Vem, garoto Ele não tá muito a fim de ir, não Ah, para de resmungar, garoto Vambora Ah, agora você arrimou Ah, obrigado Tamo junto Sai fora, Max Tá, vocês tão falando pra gente interligar os lugares, né? E hoje a missão, nossa missão é onde? Num mecânico O mecânico tá até coerência, se eu parar pra pensar Eles não são robôs? Precisam de uma mecânica, né? Ferramentas Ah, eles precisam de reformas Ajustes Mas Por quê? Tipo, pensa comigo Eles vêm aqui por conta própria ou alguém traz eles? Ele é, Max Se esse cara de roxo sempre aparece, com certeza ele é suspeito Então a gente tem que ficar de olho se tem alguém observando a gente Isso que eu tô com medo Não consegui identificar nenhum traço sobre ele em relação ao nome Afton Por mais que eu ainda tenha suspeito, acho que é ele que tá aparecendo Eu tô tentando ficar de olho nos prédios se tem alguém observando a gente de cima Porque, sei lá, eu tô um pouco preocupado com esse cara de roxo agora Eu também Tá, deixa eu ver Eu sei que não era você o cara de roxo Eu levantei a mesma suspeita na panificadora Eu não vou falar nada pra vocês Vocês estão achando que eu sou o cara de roxo? Tudo bem, eu tô de roxo É óbvio É óbvio É, exatamente Você é o cara de... A mistura de roxo, azul e vermelho Pior que ele tem razão Então eu sou o meio roxo? Você é a mistura do roxo, entendeu? Eu sou o menos suspeito daqui no final das contas, né? Por que você disse isso? Um suspeito... É exatamente o que o suspeito disse... Verdade, é exatamente o que alguém culpado falaria Tá bom, 10 reais se vocês acharem roxo em mim Posso deixar seu olho roxo Que tal? Maldade, maldade Sua cueca é roxa Sua cueca... Ô, 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 ô Não, aí já foi demais Lá ele, lá ele Quê? Agora ela tá me devendo 10 reais, Jack É sério? Ué, você que falou que se alguém achasse alguma coisa roxa Teria que dar 10 reais pra pessoa É, ela é a minha cueca Aqui, me ajuda aí Ele falou nele, né? Eu tô aqui pra fazer a missão Se virem aí, tá? Ah, então bora fazer a missão Eu prefiro isso Tá legal Ó, é aqui mesmo Do lado desse prédio de tijolinhos aqui É aí mesmo, ó Tô vendo na foto aqui Tá legal Vou dar uma olhada aqui Vamos, Max Tá trancado Tá Eu trouxe a chave Relaxa Na verdade, eu trouxe a chave Que disseram que era na porta da garagem Então, possivelmente, é essa daqui Então tá, Mica Arruma a porta e a gente abre a garagem Vai, Jack Tá bom Deixa eu te trancar aqui Tá trancado Boa, levantei Boa Isso era pra assustar? Ah, não entendi exatamente o que era isso Do Mica Isso que... Ai, que isso? Isso assustou Tá Isso foi bizarro Que merda Mais um cadáver De novo Ah, tem luz Ótimo Jack, dá uma olhada Tá bom Mica, vem comigo Tira a foto daí Max, vem cá Vem comigo, Mica Vamos ver Se o cara que matou Ele tá por aqui Se bem que não Já tem mosquinha, velho Já deve fazer tempo Porque esse cara tá aí, né? Achei É, pelo corpo frio Parece que sim O nome dele é James Franklin James Franklin Franklin? Franklin? É, Franklin Tá, tá cheio Tá legal Aham, parece que teve 42 anos Mas nenhum detalhe a mais O que será que tá fazendo Por que Sabe, tipo Será que é O cara de roxo Que tá matando eles Ou será que são Os animatronics Que estão causando essas mortes O que tá causando isso? A minha suspeita é que O cara de roxo Tá botando os animatronics Aqui pra fazer o trabalho Sujo dele Agora, por quê? Trabalho sujo? E o que você acha Que é o trabalho sujo dele? Matar as pessoas? Exatamente É ele que quer fazer Aquela Fórmula Da imortalidade, né? Que nem o Bambam, Mica Ah, Chapolina Ah, eu lembro Mas O que será que Esse James Franklin Tem a ver com esse cara Ou com a fórmula Da imortalidade? Não faço ideia Olha Tem dois computadores Tem dois computadores aqui Eu pensei em tirar o HD E mandar pra sede escanear Pode ser É uma ideia Vai funcionar legal Tá, tem Vou fazer isso Levando em consideração De que ele é um mecânico Talvez na situação atual Não seja exatamente A causa da fórmula Do Da imortalidade E sim alguma coisa Falta de acordo Desentendimento Entre O animatronic Ou o criador do animatronic E o mecânico Eu Não sei Isso não me parece Muito plausível O animatronic Não acho que tem a consciência Pelo menos Não na minha primeira visão Por que o animatronic Teria ideia, sabe? Tipo É um robô programático Talvez não o animatronic Mas o O dono dos animatronics Tenha desentendido Com o mecânico Talvez Esse tal William Tenha Passado sem querer A fórmula Alguma informação Da fórmula Para ele E precisou Dar um jeito De silenciá-lo É uma boa teoria O Akira não tinha falado Que a sede encontrou Uma anomalia Que fazia os animatronics Se mexerem De verdade? Isso foi no caso Da lanchonete Agora a gente está falando De uma pizzaria Que aparentemente Que aparentemente Não tem nada A ver de ligação Tanto é que na época Eles falaram Que não tinha nada a ver Lembram? Ué, que estranho Mas foi o único Eu lembro de você Ter me falado Que foi o único Relacionado Que você encontrou Com esse tal De William Apton É, então Foi relacionado Por causa da notícia De jornal Mas nada além disso Tá, vamos procurar Pista Do que pode ter causado Então a morte Desse cara aí Vai Tá bom Uou, pera Senhor O que que houve? Ele sumiu E tem esse bicho aqui Vai Tá, calma aí galera Eu vou atrás dele Pra onde ele foi? Ele estava aqui Ué O que? Ele sumiu Eu jurava Você viu ele? Não, eu não Eu estava dentro Da Da oficina Ele deixou esse bicho aqui? É Eu me visto sim Pera aí Mas ele estava carregando ele Porque eu não vi Tá, desativado Menos mal Eu não sei Jack Tá O que que a gente faz agora? Será que ele deixou algum vestígio por aqui? Eu não sei galera Acho que a gente chegou Ai Foi o Jack Foi o Jack Foi mal Ai Recarregando Sem bala Que merda O que que fez ele levantar? O que que vocês fizeram? Nada A gente só virou de costas Droga Deve ter sido Deixa ele entrar Deixa ele entrar Vamos ver se ele entra Queridão Tudo bem Deve ter sido aquele cara Quando ele passou aqui pelo beco Ele deve ter ativado alguma coisa Cuidado Ele dá a cegueira Caraca ele é muito forte Max Não Droga Max Sai daí Passei Boa Vem pra cá Tira nele Tô atirando Bora Max Morda esse ursinho de pelúcia Os olhos dele ficam muito estranhos Vem que aproveita Ai Socorro Vem pra cá Socorro Vem no coração Vem no coração Não se acertem Ai Cuidado Vem cá ursinho maldito Chega mais Recarregando galera Calma ai Tá legal Bora Recua um pouco Vem no coração Vem pra cá Vem no coração Não cai Recua Estou segurando ele Calma Recarregando Recarregando Desconde A gente está Deu defeito dele Se bora galera Boa Meu Deus do céu E essa risadinha Que ele faz assim Cuidado Aqueira Sai daí Ai Como é que ele desativa Essa coisa Não sei Não vai Vai Continua Cuidado Jeno Pode Vai Recua Vai Seu bravo lá Mesmo Akira O que Seito Debo Gatilho É isso aí Faz isso bem Maria vai te ligar Ele não vai Seito Debo Gatilho Vai 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 Por que Debo Merda Cuidado Pá Bora Ai Tão funcionando É a nossa chance Akira Boa Tão funcionando Ai Tão funcionando Ai Que merda Espera! Vai aqui! Me ajuda aqui! Tô indo! Ai! Calma! Foi mal! Ele... Desativou de novo? Aparentemente? O que ativa essas coisas? Estranho... Isso tá muito mal contado! O que ativa essas coisas, Jack e Mika? Alguma teoria? Eu acho que foi aquele... Aquele... Aquele cara que passou no beco! Aquele cara que passou no beco ativou... A substância que dá vida pra esse bicho! Mas... Não faz sentido! Das outras vezes ele não passava perto dos monstros! Passava? Datika passou! E ele passou pelos túneis! Então ele tá ativando, mas... Pra quê? Por quê? Pra quê não? Tipo... Por que ativa quando ele tá próximo? Pode ter algum dispositivo? É como se eles sentissem... É como se quisessem o quê? Se vingar desse cara? E quisessem atacar ele? Eu acho que não! Ele sente a presença dele? Talvez... É uma substância desconhecida, tá? Já a gente aprendeu com o Giovanni que as coisas podem ter consciência própria! Por quê? Conosco, ó! Eu acho que não, Rekir! Eu acho que ele... Eu tenho certeza, na verdade, que esse cara ele ativa esses bichos de alguma forma! Ele deve ter algum dispositivo com ele... Que quando chega próximo ativa! Eu tô começando a suspeitar que isso vai além... Da compreensão... Natural das coisas! É algo sobrenatural mesmo, velho! Por isso que a sede tá mandando a gente! É... Sem falar que impressionantemente... Eles parecem te odiar muito! Eu? É! Você! E uma outra coisa que eu... Eu acho que eu entendi onde você quer chegar, só porque eu visto roxo! Não! É porque sempre quando você encosta nele, passa por perto... Parece que é um gatilho pra eles começarem a... A levantar e atacar a gente! Hã? Você acabou de falar que era o cara de roxo! É, mas... Quando o cara de roxo passou, ele ainda tava deitado! Foi só quando a gente chegou perto que eles levantaram! Talvez tenha algum tipo de delay... Programado pelo mesmo... Pra, tipo, não atacar ele quando chegar perto! Talvez! Talvez! Bom... Já saiu a sede! Vamos esperar eles chegarem pra recolher esse ano na planta! Tá! Já mandou mensagem pra eles? Já! Ótimo! Estranho! Muito estranho! 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 Obrigado.